Minha Tristeza Dominou o meu quarto Sinto a ovela Eu me embaraço, desabafo O que eu sinto por ti Tudo se transforma Em uma ilusão Amor Você é tudo o que eu tenho Na minha vida Amor Você é tudo o que eu tenho Na minha vida Ela chega, me diz que me ama Me joga na cama Agrada meu ego Meu sentimento Afloresce com tudo o que eu tenho Pra dar pra ela Meu amor Somos feitos elenco de uma novela Paixão a gente tem Um para o outro Paixão a gente tem Pra dar um para o outro Minha esposa Querida Sem você Não há nada Na minha vida Minha querida esposa Sem você Não há nada Na minha vida Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa